Essa palavra tropicalismo, que veio de uma obra de arte, da área de artes plásticas do Helio Oiticica, via cinema, porque quem me deu essa palavra foi o Luiz Carlos Barreto, por causa da obra do Helio Oiticica, terminou denominando uma vasta área de produção que incluiu até literatura, não só música, cinema e teatro, que são coisas do show business, mas a literatura mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma